Primeiro placar eletrônico em 1979. Sai, equipe do Flamengo, no toque de Cláudio Adão Brasico. E o jogo de inauguração reuniu o Flamengo, que estreava o ponta-direita Reinaldo, e o América, time onde o Reinaldo foi revelado. E não é que o distraído Reinaldo teve o privilégio, a honra e até a sorte de marcar o primeiro gol do primeiro placar eletrônico do Maracanã? Só que antes do Zico, ainda teve o Adilho, com letras maiores mesmo. O Zico, o grande artilheiro do Maracanã com 333 gols, foi apenas o terceiro jogador a ter o nome iluminado no placar.